Não se iluda pelos malotes Não se iluda, o cifrão petrifica os coração, mano Só que o final sempre é o caixão Gil Vandal, Estúdio Cajuru Nas imagens, Júlio Diga lá Os pensamentos explico e boto em sintesi Me alimento disso tipo fotossintesi Jogo a moeda na fonte, faço um pedido Pra minha voz formar uma ponte até o seu ouvido Rico, não é quente seus institutos Digo, que minha mente é meu estatuto É meu critério, me esquivou do cemitério antecipado E até então tem dado resultado Mas eu não sou blindado, bom se fosse O mundo é amargo pra quem achou que tava doce Eu tô incluso, recluso, no meu sentido Efeito parafuso, gira e eu fico perdido Do sentido horário, do lado, da minhas fraqueza No itinerário, bolado, casa incerteza Já tá no horário, visito minha fortaleza Mas logo saio, evito ela nem tá tão firmeza Vai que cai, devido a balo na estrutura Vai que vai, mas eu não calo minhas loucura A grana não me comprou como eles gostaria Achar um dia, que por ela, tudo eu faria Já fui pior, no corre do dinheiro Fui o menor, vendendo craque do carreiro Pra não ajudar pedreiro, muito humano se ilude No sol o dia inteiro, fodendo com a saúde No plano das dinamite, alguns se coça Vou explodir essa jossa, aí João Trampa é roça e agora, minha nossa Salve-se quem possa Cê toma o crime no café E ele te almoça, esboça Alguma reação contrária ou engrossa População carcerária A motivação quase sempre é monetária Que motiva as ação aqui na área Salve-se do mundo cão, espero que consiga Pra você pelo cifrão não perder a vida Não vai dar trampo pra polícia se identificar Na grana que os corações petrificam Salve-se do mundo cão, espero que consiga Pra você pelo cifrão não perder a vida Não vai dar trampo pra polícia se identificar Na grana que os corações petrificam Coração petrificado, ladrão identificado Morto pelo soldado, amando do estado Só lamento, aqui prospera o ilusionismo Vários dentro da esfera do consumismo Se equilibrando na vida igual Isaac Lime Vira notícia não, no New York Times Sigo minha intuição, meu protocolo Nem me chamam pra função, sabem que eu não colo Sem Apolo não decolo E o meio é um planto do subsolo Quero distância por enquanto Adianto, pra mim é ter diploma, nego E não, pra tudo fica em coleção nos pretos Que seleciona pelos becos Sei que emociona os recos Mas vai pro coma cedo Taticona, senta o dedo Não tem segredo nem mistério Um curto enredo pra um triste fim no necrotério Salve-se do mundo cão, espero que consiga Pra você pelo cifrão não perder a vida Não vai dar trampo pra polícia se identificar Na grana que os corações petrificam Salve-se do mundo cão, espero que consiga Pra você pelo cifrão não perder a vida Não vai dar trampo pra polícia se identificar Na grana que os corações petrificam É isso aí, coração petrificado, mano É desse jeito, tio Talento das ruas, Gil Vandal Satisfação, agradece aí Estúdio Cajuru Tchau 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 Tchau